Fala galera, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal E o vídeo que vamos conferir hoje é um vídeo do jogo do GTA E é o GTA 3 para Playstation 2, legendado PT-BR Isso mesmo, nós vamos conferir aqui, eu vou rodar ele hoje no PCSX2, beleza? Essa semana toda eu vou rodar eles, os jogos Essa é a semana do GTA, as versões de Playstation 2 rodando no PC, tranquilo? Então eu vou rodar todos eles no PCSX2, no computador aqui Então fique ligado, acompanha essa semana aí, que todas as versões estão em PT-BR Quatro delas estão legendado PT-BR e uma delas está dublada, beleza? Sem mais, já se inscreve aí no canal, por favor Não perca essa oportunidade, se inscreve, ativa o sininho Porque aí você vai ficar ligado com as novidades dessa semana Toda vez que sai um vídeo aí do GTA, você vai receber notificação E também aproveita e deixa o like O like ajuda muito a gente, viu? Deixa o like aí para fortalecer e nos ajudar Aí é teu engajamento melhor e o YouTube compartilhar nossos vídeos, tranquilo? E também deixa um comentário aí para engajar mais o vídeo E sem mais, acho que é só isso Vamos lá para o vídeo Ah, não se esqueça de passar na descrição e confira nossos canais No Telegram e no WhatsApp Só acessar a descrição aí Tem todas as informações necessárias Tranquilo? Agora vamos lá para o vídeo Prontinho, aqui está iniciando o game Deixa eu só tirar aqui Ah tá, e eu falei que essa semana vou trazer no PCSX2 Em breve, se tudo der certo Eu trago todos eles no AetherSX2 Então, eu preciso que vocês deem engajamento nesses vídeos Se vocês gostarem, na semana seguinte eu trago também Beleza? E como eu falo, se vocês quiserem conferir esses games Faça no nosso canal no Telegram Que lá tem muitas novidades Se é que me entendem Bora lá, está carregando Banco de Liberty City Ó, musiquinha Vou passar aqui, galera Porque o principal é O que eu quero conferir É a gameplay, os menus e tudo mais Aí, ó Legendado, guys! Se eu não botou um triângulo para entrar ou sair do veículo É nóis É nóis É nóis Rodando perfeitamente, galera Olha aí Ó, galera Gente, vocês tem noção que esse jogo é de 2001? Esse aqui foi o primeiro jogo da Rockstar Do GTA, né? Em 3D É... A rampinha para a gente pular Caraca, eu achei que... Nossa, eu estou cego, viu? É... Em 3D Terceira pessoa Dessa forma que a gente conhece o GTA hoje Ele é de 2001, rapaziada 2001 Pera aí, galera Eu tenho que descobrir como é que tira essa rádio Isso aqui vai dar problema para mim Pera aí Eu tentei para os lados ali Mas a setinha estava controlando o carro Não quero Problema na rádio aí Para atrapalhar a gente Ah, está aqui, ó No carro Estou de veículo Estou de veículo Ah, não Tem sim, pô Estou ficando doido, não É o L1 É o L1 que muda É o L1 Bora sair daqui Aí, é o L1 Talvez na edição eu tenha colocado Alguma música aleatória Ou alguma música aleatória Para rolar junto Na gameplay inicial aí Enquanto estava rolando a rádio Para não Aí A câmera estava errada Para não avacalhar E não correr o tanto risco De tomar copyright Caraca Caraca Ah, o pneu da frente ali E aí Nossa Olha o pneu Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Você está falando que tem serviço Bora andar mais um pouquinho Guys Eu não vou Não vou julgar muito, né Porque senão o vídeo fica longo Não o vídeo fica longo Está meio alto o jogo Espero que estejam Esteja dando para vocês ouvirem Minha voz Beleza aí Deixa eu abrir um pouquinho mais O microfone aqui Que vocês conseguem ouvir melhor Aí ó Tudo legendado galera PTBR Como está mostrando aí na tela Para vocês aqui embaixo Vamos ver a cutscene Cutscene In-game, né Enfim Vocês entenderam O cara está igual O Bully Vai lá falar com o Luigi E o Mario It's me Mario Piadinha Bosta 8Bull Tem alguns negócios Em cima Ou talvez Você poderia me fazer um favor Uma das minhas garotas Precisa de um carro Então pegue um carro E pegue a Misty Da clínica E então Traga ela aqui Lembre Não ninguém Me desculpe Então Então Tenha suas mãos No chão Se não me desculpe Talvez Serão mais trabalho Para você Agora Vá lá Vá lá Vá lá Mudando perfeitamente Às vezes Você pode estar pensando Deixa eu pegar um táxi Aqui Às vezes Você deve estar pensando Por que o PVP Está mostrando Versão de Playstation 2 Para rodar No emulador No PC Não é só Arrumar uma versão De PC É, guys Mas É bem chatinho Às vezes Tem que ficar Colocando legenda Tradução E tudo mais Vocês estão ligados Tempo esqueço Desse rádio Então Então Aqui Essa versão Já está Completa Já está No jeito Só pegar Colocar aí Ali Ali é o objetivo Que eu tenho aqui Mas eu vou andar Mais um pouquinho No mapa Só para vocês verem Então Só colocar Essa versão Que já está Legendada Tudo sem Precisa fazer Mais nada É só rodar No emul E como Tem gente Que está Acostumada A jogar No console Então é só Lugar o controle Tá ligado Enfim Aí você só Pega ele Adquire aí Até que me entende A ISO Formato ISO Coloca lá Importa no PCS X2 E boa Ou no Aether Se você for rodar No celular Mas enfim Como eu falei Eu posso trazer as versões Do celular Na semana que vem Rodando no Aether Para vocês verem Como que roda Estou dando Os rolês aleatórios Aqui guys Vamos Vou ter um carro De polícia Aqui ó Aí Tentar arrumar Um tumulto Aqui Só para aumentar As estrelinhas Para a gente finalizar Beleza Nossa Sai da frente Posso gritar Nossa Aqui tá igual As ruas do Brasil Tudo desburacada Enfim galera É isso O vídeo é esse Espero que vocês tenham curtido Tá aí É O GTA 3 Para você rodar Aí no seu Emude Playstation 2 E como Eu falei Já algumas vezes Vou enfatizar Tô rodando ele no Aether SX Ó Perdão Aí Tá até falando errado Tô rodando ele no Eu ia se pular Para frente do carro No PCSX2 No meu computador Aqui Mas Caso Vocês Caso Vocês queiram Pode falar Que eu trago ele No Na versão Do jogo Rodando No Aether Oxi Polícia não fez nada Deu um tatózinho Neles ali Vocês viram Eu parei o carro aqui Pronto Tá aí Quem quiser zerar Beleza Espero que você tenha curtido o vídeo Comenta aí Se vocês querem Que eu traga as versões Para rodar no celular No Aether SX2 Beleza E Fiquem ligados Que essa semana é toda GTA Toda de GTA GTA 3 GTA Vice City Hibert City Stories Vice City Stories E San Andres Todos eles Da versão de Playstation 2 Aqui no canal Eu só trouxe as versões de PSP Então fiquem ligados aí Tamo junto Deus abençoe vocês Grande abraço Até a próxima Valeu Falou Fui